De tudo que eu provei De tudo que eu já vi Nada se compara ao Teu amor Jesus és para mim Mais que tudo a Ti Desejo a Tua glória E então, eu correi Para Te contar E então, eu saio O Teu olhar Mostra-me Tua face Nada mais importa Espírito Santo Eu o sei E eu me entrego Totalmente Totalmente E eu me entrego De tudo De tudo que eu provei E tudo que eu já vi Nada se compara Ao Teu amor Jesus és para mim Mais que tudo a Ti Desejo a Tua glória E então, eu correi Para Te contar Então, eu caçarei O Teu olhar Mostra-me Tua face Nada mais importa Teu Espírito Santo Eu o sei O por Ti O por Ti O por Ti Quem Tua eu estou I eu me entrego Totalmente 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 Mostra-me Tua face Nada mais importa Teu Espírito Santo Eu o sei O por Ti O por Ti Seguido eu estou E eu me entrego Totalmente Totalmente Nós nos tendemos Nós nos perdemos Porque vi a tua realidade sobre nós Porque vi a realidade dos céus Que seja aqui como é Onde o Senhor habita Libera o teu poder Sei que existirás Leva-me mais tudo Vem, enche esse lugar Que seja aqui na terra Como é no céu Libera Libera o teu poder Sei que existirás Leva-me mais tudo Vem, enche esse lugar Que seja aqui na terra Que seja aqui na terra Como é no céu Libera o teu poder Sei que existirás Sei que existirás Que seja aqui na terra Que seja aqui na terra Como é no céu Que seja aqui na terra 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 Que eu te entrego Totalmente Totalmente Rendido Eu estou E eu te entendo Totalmente 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 E...